Porque tem muito mais no nosso balanço geral. Nova Cap está realizando uma obra de recuperação de uma ponte, gente, sobre o córrego Bernardo Saião, ali no Guará. Rafael Cadengue vai explicar melhor o que aconteceu aí com a ponte. Cadengue, é com você, meu irmão. Olá, você que acompanha a programação da Record, tá ligado aqui, nosso jornalismo, gente. Informação também é pra desmentir aí fake news, mentiras que são espalhadas através das redes sociais. Mas muita gente estava dizendo que a ponte sobre o córrego Bernardo Saião, que liga a região do Guará 2 até o Núcleo Bandeirante, Pátio e Águas Claras, tinha caído. Isso não aconteceu. Fiquem tranquilos. O que aconteceu por aqui, na verdade, olha aí. É porque por conta do volume da água, da chuva, nos últimos dias também, podemos até falar das últimas semanas, uma situação de assoreamento acabou causando e criando todo esse tumulto. Dá pra perceber ali na direita, nas imagens do Hernando Nunes, esse gramado aqui do lado acabou cedendo por conta da água. Isso causou problemas na estrutura dos quatro pilares dessa ponte. Ela não chegou a cair. Só, claro, que a nova CAP, preocupada com a situação, até por conta desse fluxo aqui de carros, fez um trabalho nos últimos dias para recuperar e reforçar os pilares da ponte sobre o córrego Bernardo Sayão. Dá pra perceber que ainda há alguns problemas ali, ó. Muita terra espalhada, alguns danos causados. Mas, por enquanto, aqui, o fluxo segue normal, os veículos conseguem atravessar logo na manhã dessa quinta-feira. E a nova CAP informou que até o dia 31, todo o trabalho aqui deve ser concluído, que é uma excelente notícia. Porque, ó, tem muito carro indo e vindo. A gente tá mostrando aqui essa situação. Hoje o tempo tá favorecendo, por enquanto, até amanhã dessa quinta-feira, nenhum sinal de chuva. Então, a nova CAP espera concluir esse trabalho até o dia 31 de março. Mas, esse negócio de ponte cair não existe. Felizmente, então, que o trabalho vem sendo feito e a pista aqui sobre a ponte está liberada. Pronto, gente. Não tem nada fechado por lá, não. O fluxo tá rolando aí, tá certo. Cuidado com fake news, meu povo.